Pra ser feliz Coração, os olhos têm sempre de dizer verdades Pro pensamento voar nas manhãs e ser tudo eternamente Pra ser real, olhos de sinceridade Verdade são, luzes do coração A saudade vem, acalimbrou o silêncio Felicidade nasceu e amanhã virá um sol maior Pra ser feliz Nada ali é proibido Sorris e são Beijos de coração Os olhos têm sempre de dizer verdades Pro pensamento voar nas manhãs e ser tudo eternamente Pra ser real, olhos de sinceridade Verdade são, luzes do coração Saudade vem, acalimbrou o silêncio Felicidade nasceu e amanhã virá um sol maior Oh, amor Oh, amor E aí 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 E aí